Fala pessoal, voltamos aí com mais um vídeo e parece que eu adivinhei que eu ia lançar esse vídeo ontem, mas foi tão corrido que eu falei não, deixa pra amanhã que tem o risco de sair um código novo. E não é que saiu, rapaz, essa semana aí o negócio ficou bonito, hein? Vamos lá, sem mais delongas, primeiro código é o esse aqui. Tá aí pra quem quiser copiar. E foi ativado, segundo código, tá aí, segundo código e autorizado pelo capitão. Então, agora vamos para esse aqui. O pessoal tirou tudo aí com o negócio do IK Love, então agora soltou de vez. Esse aqui é o quarto código. Tá aí. E o último que saiu hoje, esse aqui. Tá aqui. Ah, sim, não tá aparecendo mais aí. Geminhas e códigos ativados pra vocês, cinco códigos, pessoal. Aproveita, testado, 7 de sete de 2021, beleza? Até a próxima, fui!